Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouve-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai do Céu, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Castíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do Bom Conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Benigna, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho de Justiça, rogai por nós Sede da Sabedoria, rogai por nós Causa da Nossa Alegria, rogai por nós Vaso Espiritual, rogai por nós Vaso Honorífico, rogai por nós Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Refúgio dos Pecadores, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de Todos os Santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós Rainha do Santo Rosário, rogai por nós Rainha da Família, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Concedei aos vossos servos Gozar sempre de saúde da alma e do corpo e Pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza e alcancemos a eterna alegria Por Cristo, nosso Senhor Amém Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Na hora da minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus Oração e harmonia Nós te aguardamos Muito obrigado Amém